Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindos aqui no canal. Hoje eu quero mostrar para você como que eu faço para você criar um e-mail temporário. Exatamente isso. Mas por que criar um e-mail temporário? Algumas pessoas utilizam um e-mail temporário porque não querem utilizar exatamente o seu e-mail pessoal. E aí querem fazer algum teste, ou querem entrar em alguma plataforma, entrar em alguns sites, e não querem entrar com a sua conta pessoal e sim criar um e-mail temporário. Ele permite que você receba também códigos de confirmação, tá? É bem interessante, bem legal. E eu vou mostrar isso na prática para você. Enquanto isso, agora, antes de eu entrar na tela, já te escreve, clica aqui. Se inscreve no canal, deixa seu like, ajuda aí o vídeo, tá? Vamos lá para a tela. Muito bem, muito bem. Olha só, estou aqui no chat GPT aqui para fazer o teste para vocês. Suponhamos que você pode usar para qualquer site, tá? Para qualquer site que você queira criar uma conta, onde você quiser logar e precisa de um e-mail, tá? Então, aqui, para exemplo, eu vou colocar aqui, ó... Suponhamos que eu queira criar uma conta. E aí, o que tem aqui, ó... Deixei e-mail e tal, mas eu posso estar colocando aqui um e-mail. Então, aqui está pedindo para colocar um e-mail, para criar uma conta, né? Deixa eu traduzir em português. Deixa eu traduzir em português. Criar conta, tá? Após isso, então, a gente vai entrar neste site aqui, ó... Já deixei prontinho aqui, ó... Tempo e-mail, tá? Esse aqui é o site, tá? Deixa eu até dar uma atualizada. Você pode também estar baixando aí no seu celular. É bem interessante para você ter, tá? Eu até estava usando aqui antes. Vou dar uma atualizada aqui. Bom, já está atualizando. Olha só, muito bem. Agora ele já está aqui, ó... Carregando. Quando você abrir o site, a primeira coisa que você vai fazer é isso aqui, ó... A carregar. Ó, já criou um e-mail, tá? Ele já criou um e-mail para mim aqui, ó... Aqui são os e-mails, por exemplo, aqui de... São os e-mails que recebe, tá? Então, aqui numa conta do Redin... E eliminou o código de confirmação para mim, para mim acessar a conta lá. Tá? Então, aqui, por exemplo, posso depois excluir também esses e-mails temporários que vêm, né? Então, esse seria aqui o e-mail temporário que ele criou agora. Para mim utilizar esse e-mail, basta clicar aqui, ó... Ou fazer a leitura QR Code, se eu precisar. Ou... Simplesmente clicar aqui para copiar aqui nos botãozinhos verdinho aqui, ó... Tá? Clica aqui, ó... Ó, copiei, tá? Endereço copiado. Agora, a gente vem aqui, ó... No ChatGPT. A gente coloca esse e-mail aí, aqui, ó... Tá? Coloca o e-mail aqui, dá um continuar. Só para exemplo. Acho que tem que colocar mais. Deixa eu ver aqui, para exemplo, eu coloquei aqui. Muito bem, como vocês podem ver aqui, ó... Ele já criou uma conta. Tá? Tá atualizando. Olha aqui, ó... Tá pedindo para verificar o e-mail. Eles viajam, eu vou enviar um código, ó... Tá aqui, ó... Vou traduzir de novo aqui, ó... Para vocês entenderem bem. Aqui, ó... O site está aqui, ó... Verifique seu e-mail. Enviamos um e-mail para o e-mail e tal, né... Clique no link interno para começar. Então, ó... A gente vem aqui agora. Eles foram enviados o e-mail. O código é para chegar aqui, então... Aqui, ó... Pessoal... OpenAI... Já chegou o código de verificação do e-mail aqui, ó... Clica aqui, então... Para nós verificar esse código. Olha aqui, ó... Para esse caso aqui, ó... Vamos traduzir aqui... Para você entender bem, ó... Ó... Verifique seu e-mail de e-mail. Para continuar a configuração e tal, tal... Verifique se é esse e-mail de endereço. É só clicar aqui, ó... Verifique o e-mail. A gente clica aqui... Pronto, pessoal... Já que pediu... Já está pedindo aqui para criar uma conta, tá... Aqui, ó... Já deu certo... Já está pedindo para criar... Pedindo para criar uma conta no chat de apt aqui... Deu tudo certo... Então, eu não vou fazer, né... No caso, vou fechar... E vou voltar aqui... Eu vou explicar para vocês que... Em alguns casos, vai vir o código aqui... Você simplesmente vai copiar esse código, tá... Conforme aqui, ó... Deixa eu ver aqui... Deixa eu voltar... Aqui, ó... Ó... Nesse caso aqui, por exemplo... Aqui, ó... Veja, ó... Caixa de entrada está vazia... Mas, no caso, tem e-mails aqui que foram recebidos... Tá... Então, assim... Esse é um e-mail temporário que você utiliza... Ó... Por exemplo, aqui, ó... Nesse aqui... Ele já recebeu um código... Então, eu já recebi um código aqui, ó... Olha aqui, ó... Aqui é um código, ó... Tá... Então... Eles mandam o código... Pois acaba excluindo se você desejar, né... Aí tem outras coisas aqui... Vai sempre carregar o e-mail temporário que você cria aqui... Você pode também alterar o e-mail... Excluir o e-mail... Atualizar... Copiar... Tá... Então, olha aqui... Então... Bem legal essa plataforma aqui... Para quem deseja, né... Aí... Criar, né... O e-mail temporário para fazer testes... E utilizar... Criar... Para criar contas em outros sites... Plataformas e tudo mais, né... Muito bem, muito bem... Espero que você tenha gostado... E eu tenha até ajudado também de alguma forma... Mostrando para você esse site... E se você gostou, claro... Deixa um like especial aí... Tá... E aguardo você já nos próximos vídeos... Vou deixar também aqui do lado... Sugestões e outros vídeos para você acompanhar... Tá ok... Forte abraço... Até o próximo vídeo... Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend